Chocado, você sempre vai ficar também, porque você, além de responsável, gosta muito dos animais. É, e eu acho que tem coisa que é tão absurda, tão... Quer ver? Dá uma olhadinha o que esse rapaz faz, quer ver? Numa moto, duas pessoas, cadê? Por que que fica tão tudo tão assim que a gente não enxerga nada? Não dá pra mostrar isso? A gente tem que olhar lá no monitor, aqui é o que acrescenta pra gente. Olha, ele colocou o cavalo na moto. Sim. Entre o motorista lá e a garupa. O cavalo, repara o cavalo no meio. E você sabe que cavalo, eles não têm noção da força que eles têm, né? Eles se sentem frágeis. Só que ao mesmo tempo, eles não têm uma mobilidade de coluna que eles consigam puxar o corpo pra trás. Não é um gato, né? Não é que nem gato. É, é que sim. Não é que nem cachorro. Então imagina a angústia desse bicho podendo dar um coice na cabeça desse tonto aí, pra não falar outra coisa, e matar na hora. Cair no meio da estrada, é assustador. Eu, que sou ser humano, racional, morro de imediato de moto, imagina, que é seguro, né? Claro, mas imagina um bicho que é colocado ali, sabe? Não entendi nem o que tá acontecendo, coitado. E vai me dizer o quê? Ah, ele tá fazendo pro bem do bicho? Desculpa, gente. Essa desculpa.